Fala, galera, boa de luta, fala, galera, boa de jiu-jitsu, de vale tudo, de mimiá, sejam bem-vindos ao nosso canal. É, rapaziada, hoje eu vou trazer para vocês as informações da Copa Kids que promete parar Manaus nesse domingo, né, dia 11 de dezembro de 2022, tá bom? Então, traremos informações gerais, quem é que vai cobrir o evento, o que vai acontecer lá, né, e você, você ferinha, você guerreirinho, vai saber agora, nesse momento, tudo que vai acontecer nesse evento que tem o selo de qualidade mais gestiva, beleza? Mas antes de ir para o vídeo, não esqueça, ó, esbancar o like, se inscrever no canal, continuar compartilhando muito, continuar comentando muito, para a gente chegar cada vez mais longe no YouTube e bater logo os 10 mil inscritos, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Valeu! Beleza, pessoal, voltamos em definitivo, tá para falar sobre o Majestic BJJ Kids, ó, Majestic BJJ Kids, é isso mesmo, rapaziada. Então, o que acontece? Pessoal, agora, domingo, dia 11 de dezembro, na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, teremos o Majestic BJJ Kids. É, você que é acostumado com o Majestic BJJ Challenge, que é um evento profissional, esse daí já está consolidado e vai para a terceira edição em 2023. A franquia Majestic está abrindo agora um torneio seletiva para esse torneio profissional, tá? Além do que serve também como forma dos sócios da empresa poderem ver mais de perto, né, todos os guerreiros, crianças e adolescentes que a gente tem por aqui pelo Amazonas, tá? Então, se programem aí, ó, dia 11 de dezembro, Arena Amadeu Teixeira, os atletas que irão participar, são atletas de 4 anos até 15 anos, da faixa branca até a faixa azul, quem já estiver na faixa azul. Então, dito isso, pessoal, olha só o que me foi passado aqui para passar para vocês. Para quem está acostumado com o Majestic BJJ Challenge, né, o Majestic BJJ Challenge é cobrada, é entrada, tá? Porque ele é um evento profissional, uma outra pegada e tal. O Majestic Kids, ele é no formato de torneio, campeonato tradicional. Portanto, no Majestic Kids, não paga entrada, rapaziada. Pode levar a família, pode levar todo mundo para torcer que não paga entrada. Outra coisa que é muito interessante, tá? O evento optou por escolher as cores tradicionais de kimono, tá? Então, os lutadores que forem lutar, poderão lutar com kimono branco, preto e azul. Aqui vai uma informação muito importante, tá? Porque o brasileiro deixa tudo para a última hora. Então, pessoal, o início do evento está programado para 9 horas, tá? Então, a cerimônia de abertura do evento vai começar por volta de 8h30 da manhã, tá? 9 horas não é a cerimônia de abertura do evento, não. 9 horas é o horário da primeira luta. Então, você que vai lutar, preste muita atenção nos horários, tá bom? Uma coisa que é muito legal, que apesar de ser um evento, que é um evento acontecendo aqui em Manaus, focado nos lutadores da região norte, ele vai ter uma abrangência internacional. Além de todos os Instagrams dos lutadores, da organização de tudo, a cobertura oficial do evento vai ser feita pela Tatame. A Tatame que dispensa comentários e informações, que é uma bomba atômica de mídia aí, em cima desse grande evento aí para a criançada e para os jovens daqui. Um diferencial do evento também, pessoal, foi a parceria que o Majestic fez com a Federação Amazonense de Para Jiu-Jitsu. Então, um dos tatames, um dos tatames que terão luta no domingo será separado só para os atletas do Para Jiu-Jitsu. E o que é muito importante frisar, terão lutas, tá? Não é luta apresentação, é luta vera, valendo, tá bom? Então, vá para lá, vá torcer para o seu para-atleta, mas não pense que vai ser luta apresentação, não, tá? O negócio vai pegar. Uma outra coisa que o Majestic fez, que está muito legal também, apoiei muito essa iniciativa, foi de premiar em dinheiro as academias campeãs. Então, as academias campeãs, além de receber um certificado, um troféu, além disso, primeiro lugar, primeiro lugar da competição, a equipe vai receber R$ 3.000,00, o segundo lugar R$ 1.000,00 e o terceiro lugar R$ 500,00. Para o último evento do ano da cidade de Manaus, está bom, hein, galera? Então, não esqueça, bota a equipe em peso lá para poder levar esse prêmio para a academia. E aí, essa pessoa que vos fala aqui, a gente vai já falar daqui a pouco do que vai acontecer no Absoluto, mas as finais do Absoluto, quem vai apresentar sou eu. E vocês vão saber o porquê agora. Porque o Absoluto teremos vagas em jogo para o Majestic BJJ Challenge 3, que já tem data para 2023, tá bom? Mas ainda não pode ser revelado agora, tá bom? Então, teremos três Absolutos masculinos, três Absolutos femininos, tá bom? Com peso aberto, ele vai ser por faixa. Então, vai ter um masculino e um feminino de branca e cinza, um masculino e um feminino de amarelo e laranja, e um Absoluto verde e azul, tá bom? Em jogo, ou seja, seis vagas em jogo. E os guerreirinhos que chegarem na final já vão poder sentir mais ou menos o que é o clima do Majestic BJJ Challenge, porque a final de cada Absoluto, essa pessoa que vos fala aqui vai apresentar e vai apresentar no mesmo estilo que eu apresento os guerreiros profissionais do Majestic BJJ Challenge. Dito tudo isso, pessoal, não percam, tá chegando a hora. Se você quer assistir, vá. A Arena Amadeu Teixeira vai ter o selo de qualidade Majestic, vai ser toda ornamentada no padrão Majestic. A galera vai estar lá lutando, muito lutador de qualidade, vai ter muita coisa boa lá para todo mundo que for. Se você quiser assistir, se você quiser lutar, ainda dá tempo de se inscrever. Até sexta-feira ou sábado de manhã, salvo engano, ainda dá para se inscrever. Então, não perca a reta final, porque muita coisa legal vai acontecer lá. É cobertura internacional, sou eu que vou estar lá junto com a galera do Absoluto. Vai ter muita gente interessante lá, muita programação. Um evento que ele está programado para ser entre quatro e cinco horas de evento, não vai passar disso. Então, é um evento muito rápido, que é para a galera não se cansar muito, não perder o domingo, poder ir para a sua igreja, poder ir para o seu descanso, sem problema nenhum. E você, gostou das informações? Não gostou? Vai participar? Não vai participar? Deixe seu comentário. Comente muito, comente livre. E até a próxima. Valeu!